Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Vocês estão bem? Seguinte gente, vamos falar de um assunto que é um dos mais polêmicos da temporada do Atlético, mas eu acho que ele acaba resultando em uma boa discussão, que é a famosa sina do 1x0. O que seria a sina do 1x0? Pra muitos, vencer apenas 1x0 é um problema gigantesco. Pra outros, vencer por 1x0 é extremamente válido, afinal, é uma vitória, são três pontos, é que a gente foi melhor que o adversário, querendo ou não. Eu vou deixar pra dar minha opinião mais pra frente no vídeo, mas eu acho que o contexto vale muito nessa discussão, e a gente tá entrando num contexto que é aquilo, né? 1x0 começa a ganhar valor, e a gente vai desenvolver nossa base argumentativa, então peço que venha com a gente até o fim do vídeo. Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixem like e tudo mais, porque a opinião de vocês é extremamente válida e importante. Mas é o seguinte, gente, vamos ser bem sinceros aqui, em alguns momentos o 1x0 irritou. Eu tentava sempre manter uma coerência, assim, porque era um começo de trabalho, mas eu acho que irritou até os próprios jogadores e o próprio Antônio Oliveira, sabe? Porque, não que tenha irritado o resultado em si, mas irritou a capacidade que o Atlético tinha de chegar até o gol, desde o primeiro jogo contra o Alcas, cara. O time mostrava ser uma equipe extremamente organizada, e ainda mostra, mas era uma equipe que tinha sérios problemas de finalização. Então, não é que era uma frustração pelo resultado, era uma frustração acumulada de uma, duas, três, quatro, às vezes seis, sete, oito chances perdidas por confronto. Então, acabava ficando uma parada extremamente sentida para o torcedor, porque ele ia acumulando essa dor, esse sofrimento durante o jogo, e foram sequências de partidas assim. Não foi um jogo específico, foi sequencial. O Atlético foi acumulando um a zero, um a zero, um a zero, contra adversários piores, mas eu acho que um a zero contra adversários piores faz parte. Não significa que o adversário é pior que a gente vai golear, questão não é essa. Em vários momentos a gente enfrenta um adversário pior, e o que a gente pode fazer é simplesmente enfrentar ele de cabeça em pé, e ir para cima, e conquistar o que dá para conquistar. Porque ele vai tentar endurecer o jogo. A gente está falando, por exemplo, de campeonato estadual, que em muitos momentos é a, porra, salvação de vários clubes, assim. Então aquilo ali vira Copa do Mundo. Mas o que eu quero trazer é que... Que, beleza, teve esse momento que um a zero incomodou, e realmente incomodou bastante. Mas chega o momento que um a zero começa a ganhar o seu valor, e eu acho que a gente vem entrando nesse momento, né? Um a zero contra o Avaí foi importante, um a zero contra o Grêmio foi importante, um a zero contra o América Mineiro, foi importante. Por quê? Porque eu acho que foi posto na cabeça do torcedor que no começo de temporada iam acontecer as principais goleadas. Mas não é mais assim, cara. O jogo mudou muito, as coisas mudaram muito. Então, acho que a gente começa a viver uma fase da temporada que a gente bota o pezinho no chão, e começa a entender que o nível de disputa do futebol profissional está altíssimo. E quando a gente fala numa Série A de Campeonato Brasileiro, que é uma Série A que eu vou bater na tecla, cada vez está mais provado que não tem jogo fácil. E essa, mais ainda. Essa Série A não tem confrontos que a gente tinha na temporada passada, retrasada, que eram os famosos jogos de segurança. Jogos que a gente conseguia... que a gente conseguia estabelecer uma vantagem antes do jogo começar. Porque tinham times claramente mais fracos. Esse ano não tem isso. Então, a gente acaba de vencer o Grêmio de uma maneira que, porra, quem viu os bastidores do clube viu como os jogadores chegaram no vestiário extremamente quebrados, extremamente destruídos. Extremamente. Todo mundo fodido. Todo mundo muito ferrado. E acabou que virou uma situação de quase... quase obrigação de se fazer mais gols. Pelaquela pressão que a gente falou lá no começo do vídeo. Que a gente falou no começo. Mas, a gente vai vendo que 1x0 fez muito sentido contra o Grêmio, matou os jogadores. Essa pressão não faz sentido nenhum mais. E eu vou olhar pra frente. Agora a gente vai entrar no jogo contra o Atlético-Oianiense. Também, 1x0 vai ser extremamente, extremamente, repito, extremamente bem-vindo. Enfrentar o time do Eduardo Barroca. Que conseguiu ganhar no Corinthians. Que conseguiu ganhar no São Paulo. Que fez um jogo duríssimo contra o Fortaleza. Não cedendo espaços. Marcando em cima. Girando bola rápido. Acaba que... que faz o torcedor ter um imaginário pro Atlético lá em cima na tabela ter um time muito melhor do que o Atlético-Oianiense. Mas não é assim, cara. O desempenho das duas equipes não se afasta tanto. Os resultados dados de duas equipes não se afastam tanto. Se a gente for botar na ponta do lápis, por enquanto, o Atlético-Oianiense, né? Teve o começo de brasileiro somando mais pontos. Mas o Atlético-Oianiense teve um enfrentamento mais complicado. Enfrentamento mais difícil. E... A gente vai encarar uma defesa... Porra... Talvez a melhor defesa que a gente vai enfrentar na temporada até agora. Escreve o que eu tô te falando. Talvez a gente enfrente a melhor defesa que a gente enfrentou até agora. Melhor que todas da Sul-Americana. Melhor que todas... Toda da Copa do Brasil, né? Afinal, só enfrentou do Havaí. Mas melhor que todas do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paranense nem se fala. Porque o Campeonato Paranense foi um jogo que a gente... Foi um campeonato que a gente pegou muita retranca. Eu acho que a gente ainda vai pegar defesas ali fechadinhas e tudo mais. Mas no final das contas, acho que especificamente contra o Atlético-Aniense vai ser um jogo que a gente vai ter que se virar nos 50 pra conseguir entrar ali na defesa de Natasilva. Não sei se o Eder vai voltar, mas tem o Oliveira que é bom zagueiro. Os atacantes ajudam muito. Os volantes protegem muito bem a área. É pra se comemorar o desfalque do William Maranhão. Sabe? Porque é pegada o tempo todo. É competitividade o tempo todo. Eles sabem, cara. É um time pior. Aí a gente volta pra aquela história do time pior, né? É um time pior. É um time mais fraco. Então eles precisam ser extremamente competitivos. Eles não podem potencializar o adversário. Porque eles sabem se eles fizerem isso eles vão acabar tomando. Eles vão acabar se frustrando. Porque se for o mesmo nível de dedicação cara, o Atlético é muito melhor. Mas se o Atlético Aniense chegar primeiro nas divididas se o Atlético Aniense chegar primeiro em qualquer tipo de situação do jogo acaba que eles podem se equiparar. E voltando aqui agora falando um pouquinho do Atlético como o Atlético deve se comportar nesse jogo acho que é um jogo pra gente principalmente inversão de jogo a todo momento jogar bola no vazio os caras vêm pressionar inverte os caras vêm pressionar inverte acho que essa é uma tática pra times que pressionam muito bem o Grêmio tinha essa da pressão acho que a gente fez isso em vários momentos e deu certo acho que o lance mais significativo foi a chance aos 30 segundos que de inversão pra um lado inversão pro outro a gente chegou numa cabeçada extremamente perigosa do Nicão o Jadson girando o jogo é um personagem bem relevante também é um cara que pode acelerar a cada momento e tirar um, dois, três da marcação a individualidade de alguns nomes como o Vitinho trazendo pro meio e batendo lembrando o confronto da temporada passada um dos últimos confrontos do Atlético no Campeonato Brasileiro o chute do Vitinho foi uma solução a jogada era com o Thiago Heleno foi outra solução então o Atlético vai ter que mostrar muito esse repertório acho sim e já expliquei porque é um jogo do Matheus Babi tentar afundar a zaga tentar botar um cara forte o suficiente pra disputar ali no alto com o Natan pra disputar com o Oliveira ou com o Éder sabe tentar tentar inibir o jogo dos caras pelo lado tentar zerar o jogo dos caras pelo lado Marcinho Abner o próprio Vitinho não sei se o Nicão vai jogar e da mesma maneira que eu vejo o Atlético como um time extremamente corajoso extremamente corajoso eu espero que o Atlético também seja um time extremamente corajoso pra enfrentar um adversário extremamente difícil e pra se manter na parte mais alta da tabela porque ano passado já ficou muito claro não adianta você ganhar apenas os primeiros jogos você tem que seguir ganhando você tem que seguir se credenciando como um adversário forte eu acho que passar pelo Atlético do Aniense é essencial é essencial então no final das contas repito bato na tecla quem tá menosprezando o dragão tem tudo pra ser um jogo muito difícil naturalmente a gente pode construir uma vitória mais fácil pelo desempenho da equipe e aquilo né se em algum momento da temporada 1x0 não fazia menor sentido era algo extremamente que gerava uma série de reclamações gerava uma série de problemas hoje 1x0 hoje não né domingo 1x0 pode virar uma salvação e uma manutenção do Atlético entre os principais adversários entre os principais concorrentes ao título entre os principais times ali do campeonato brasileiro me enrolei agora no final mas é isso rapaziada agradecer geral que assistiu o vídeo geral que deu moral muito obrigado e bora partir pra mais 1x0 que vai tá lindo vai tá indo ao t destructive Obrigado.